Oi gente, o vídeo de hoje na verdade vai ser o primeiro de dois que a gente vai fazer sobre mala de mão e eu tenho uma convidada muito especial aqui, a Manu, ela é uma expert em viajar com mala de mão, né? Já faz quatro anos que tu viaja com mala de mão, né Manu? Mas ó, antes de a gente começar a entrar nesse assunto, vocês aproveitem, já vão aqui embaixo, dá um like no vídeo, se inscreve e também vai lá conferir o canal da Manu, que vai estar aqui na descrição do vídeo, seguir a gente no Instagram, eu sempre falo assim ó, ajuda quem ajuda vocês. E ativa as notificações, porque ela sempre posta coisa legal. E aí? Nesse vídeo a gente vai dar algumas dicas, vamos mostrar também como montar uma mala de mão e aí o próximo que vocês aguardem vão ser as dúvidas comuns. Mas antes, vou deixar a Manu se apresentar. Sou a Manu, eu moro aqui em Nova York, vou fazer quatro anos agora em maio e quando eu vim, quando eu me mudei, eu saí do Rio de Janeiro e fui passar um tempo viajando até me estabelecer aqui em Nova York. Então eu saí do Rio com duas malas muito grandes, mais a minha mala de mão e uma mochila. Nessa viagem que eu fiz, que eu fui primeiro pro Havaí, depois eu fui pra Califórnia e eu fui chegando, eu passei muito perrengue com as malas. É claro, eu tava vindo passar muito tempo, então eu tinha roupa pra todas as ocasiões, pra frio, enfim. Mas a realidade não foi essa, minha mala quebrou, a minha mala de roda, então eu fiquei carregando, quebrei mais ainda, eu acabei com a minha mala. E depois de morando aqui, existe uma facilidade muito grande em você viajar, porque existem promoções assim, que você ir de volta por 50 dólares, tem umas limitações, como a mala. Então, pra poder ter a oportunidade de viajar e conhecer mais lugares, que esse era o meu objetivo, eu comecei a me educar e a me preparar pra viajar com mala de mão. Eu sempre levei muita coisa na mala. Então tu era uma de nós. Digo mais nós, mas hoje eu melhorei muito também. Todo esse meu processo de levar o essencial, de levar a mala de mão, veio também com um processo de mudança de comportamento na minha vida pessoal. Com mais consciência de consumo. Eu penso sempre, eu planejo, mas assim, eu não me cobro muito, sabe, hoje em dia. Porque sempre eu vou estar num lugar que se eu precisar muito daquele item, eu posso comprar no lugar que eu tô. Ou então, o item não vai nem fazer falta. Então foi um processo que eu fui fazendo, conforme as viagens eu fui reduzindo, minha mala, fui reduzindo. Foi muito engraçado que nessa minha última viagem, que eu fiz duas semanas atrás, que eu passei no inverno, com mala de mão, meu marido falou assim... Você só vai levar isso? Eu fiquei com medo, porque foi a minha primeira viagem pro inverno. Muito longa, foram 11 dias. E eu falei assim, caramba, será que precisa? Não, eu vou tentar. Se eu precisar, no ruim, eu compro alguma coisa. Eu não precisei de nada. Não é que a gente vai evangelizar pra todo mundo viajar com mala de mão. Mas quem sabe pra chegar, por exemplo, do meu ponto, que viajar com menos. Eu fiz uma viagem com mala de mão pra São Francisco e foi tão libertador. Sair do avião e ir direto, tipo, pegar o táxi, o Uber, whatever. Só com aquilo ali, sabe? Só que tem aquele espacinho, aquela coisinha pra abrir, porque o serviço da mala aí é uma coisa chata. Cada viagem tem um estilo diferente, tem uma pegada diferente. Mas eu acho que é possível, sim. É libertador, é mais prático. E eu acho que vale o convite pras pessoas tentarem. Tentarem. Tentarem viajar com menos. Exatamente. A Manu vai dar 5 dicas práticas, né? Pra começar a viajar com mala de mão. A primeira dica que eu dou, que a gente conversou, é não comparar a sua viagem com a viagem de outros. Como eu acabei de falar, cada viagem tem um estilo. A viagem de negócios, a viagem de lazer mesmo. Pode ser de uma pegada mais esportiva, uma pegada mais urbana. Você tem que pensar que a sua viagem é sua. A viagem que a gente vê no Instagram, com as influencers, elas levam roupas, elas levam acessórios pra poder fazer a produção. Então, a primeira dica não se compara com o que você vê nas redes sociais. A segunda dica é você se programar. Eu acho que planejamento é fundamental. A partir do momento que você sabe como vai ser a sua viagem, o que você vai fazer por dia, você consegue saber o que você quer fazer e como você quer fazer. Quando você tem esse planejamento, você consegue até ter a flexibilidade pra poder mudar uma coisa de um dia ou outro. Então, com o planejamento, você consegue saber o que você vai fazer e os itens que você vai levar. Checar a previsão, né? Gente, vocês têm que virar amigos do aplicativo de tempo. Não adianta olhar a previsão de tempo um mês antes. É uma semana antes. Uma semana, 15 dias. A dica 3 é a necessaire. Porque a necessaire é um item de peso. É uma dúvida que eu recebo muito no Instagram e no canal. Porque você acaba querendo colocar tudo na necessaire. Mas é interessante você pegar a necessaire e fragmentar. Colocar a necessaire da maquiagem, colocar a necessaire dos itens de banho, os itens de cabelo. Que assim você consegue acomodar melhor na mala. Não fica aquele tijolo. Isso. Então, a dica não é investir num negócio só. A dica é fragmentar mesmo. Pra dividir. É. A quarta dica é sapato. Esquece levar sapato novo pra viagem. Assim, corta. Esquece. Ah, vou amolecer. Não. Não. E não leve um sapato pra combinar com uma roupa. Quando você viaja com a mala de mão, é interessante você fazer um mix de misturas, de combinações. Vale a pena investir num acessório, em duas jaquetas pra você levar de frente. Eu acho que realmente vale a pena você ver quais itens você tem e como você vai... Tem uma dica que uma consultora de imagem deu uma vez. Levar mais peças de cima do que de baixo. Porque, por exemplo, pra quem viaja e quer tirar foto, é isso que aparece mais. Né? É isso que tu faz também. Eu faço o seguinte. Então tá. Então a quinta dica é... Cada parte de baixo tem que combinar com três ou mais itens de cima. Que assim você consegue ter mais variedade. Porque você tem mais uma mistura. Depende muito do tipo da viagem que eu vou fazer. Tem viagem que eu levo mais parte de cima e tem viagem que eu levo mais acessório. Então assim, depende. Eu acho que um item assim, sempre que vale a pena você levar, é uma calça jeans, uma calça leg. Sim. Preta. Tem mais, assim, versatilidade de como você usar os looks. A gente podia montar uma malinha agora pra... Vamos montar uma mala. Pra onde a gente vai viajar? Vamos mostrar uma malinha de inverno. Bom. Porque eu acho que é a coisa que as pessoas mais tem dúvida. Porque elas pensam em inverno. Elas pensam em casaco pesado, em blusa pesada. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Então a gente podia dar as dicas. Porque eu acho que verão é muito mais prático, né? Eu acho que o inverno vai ser mais certeiro pra gente ensinar. Então a gente vai mostrar pra vocês. Bom, então a gente tá montando uma mala pra sete dias em Nova York de um viajante vindo do Brasil para o inverno. Essa mala aqui é uma mala de fibra. Primeiro item que a gente vai colocar aqui embaixo são os itens que não amarrotam com facilidade. Você vai colocar uma calça. Você pode colocar dobradinha. Mas o que eu recomendo é você colocar esticada. E uma outra coisa, né? Nessa parte aqui da mala, onde tem essa parte aqui que fica com essas lombadas, você acomoda melhor o item. Eu tô colocando essa calça aqui embaixo porque é uma calça de couro pra ela poder ficar acomodada e protegida. Eu vou colocar a outra calça da viajante Laura. E eu tô usando o mesmo processo. Eu tô colocando a calça esticada que não vai amarrotar. E aqui ainda tá com esse espaço das lombadas. Então agora a gente vai preencher esses espaços. Como? Três blusas térmicas. São bem fininhas. Então eu tô dobrando pra encaixar aqui nesse vão. Como é uma blusa que ela vai usar por baixo, essa é uma blusa que não tem problema ficar amassada. Um tecido depois fica normal. E também pra proteger a calça. Por conta do zíper aqui da calça jeans. Cada mala tem uma organização pra fazer. Divisórias são diferentes. Aqui você pode colocar algum item pra poder proteger. A viajante Laura está viajando com duas blusas de cachemiro. E olha só. O legal é sempre pensar em itens que são inteligentes. Essa blusa, ela tira gola. Você tem na verdade duas blusas. Porque você pode usar blusa com gola e sem gola. Como esse é um tecido só esticado, né? Eu vou colocar do lado ao contrário. Vou colocar a gola pra dentro. Arrumadinha. E vou dobrar. Você pode colocar ela assim, porque tá do lado contrário. Ou colocar aqui que tem a proteção. Eu vou colocar por conta da proteção. Tem uma outra também cinza. Eu vou fazer a mesma coisa. A forma como você dobra também a roupa, ela vai economizar espaço. Eu dobrei dessa forma porque eu quero que ela fique num tamanho menor. Pra poder caber aqui do ladinho dessa preta. Fecho com um zíper com o dedo aqui dentro. Pra poder não puxar fio. Eu poderia ter colocado aqui também o pijaminha. Só que eu vou colocar o pijama. Ele é aberto. Mesmo esquema. Colocando ele esticado. Você pode dobrar. Depende muito de como você vai colocar. Quando você coloca esticada a roupa, ela ocupa menos espaço. E você consegue depois acomodar pra esses cantinhos que ficam assim na mala, sabe? Olha. Mas se for da sua vontade, se você quiser colocar assim, dobrado também. Pode colocar. Não existe uma regra pra poder arrumar a mala. Você tem que ver o que te deixa mais à vontade. A Laura, viajante Laura, ela resolveu levar dois gorros. É uma peça muito importante. Então eu vou colocar esse aqui que ele é mais molinho. E ocupa menos espaço. Vou colocar o lenço. E eu vou dobrar esse lenço. De forma que ele fique esticado também. Mas, Manu, você nunca vai dobrar isso daqui. Eu vou dobrar a medida pra poder proteger essa calça. Lembra que eu falei? E aqui ainda cabe muita coisa. E olha que ainda tem essa parte aqui, né? Vamos agora pro sapato. A viajante Laura resolveu viajar com três sapatos. Uma bota de inverno. Então ela tá levando essa bota de inverno. Porque em Nova York, nessa época do ano, até março, tem a possibilidade de nevar. Ela não vai usar. Ela não vai sair do aeroporto com ela. Outro calçado vai ser um tênis branco pra combinar com os duques. E é chinelinho porque... Por que não, né, gente? Você pode levar tanto assim, numa bolsinha só. Ou então separar. E aí pode até usar na borda da mala pra poder fazer a proteção se você tiver levando algum item que quebre. Agora a gente vem pra esse lado de cá. Dentro dessas botas, a gente vai colocar as meias. Porque aqui dentro ocupa espaço, né? A gente vai botar as meias encaixadas. A meia dentro da bota. Eu tô colocando agora no sentido contrário essa bota pra poder acomodar melhor. Aqui ainda tem muito espaço. Inclusive, esse espaço eu vou colocar essa outra meia aqui. O segredo de uma mala é você ver onde tem espaço. Aqui tem muito espaço, tá vendo? Você coloca aqui a mão, você consegue colocar aqui embaixo ainda pra mudar. O chinelo, eu vou colocar ele aqui. Eu vou aproveitar e colocar aqui também a necessaire. Necessaire pequeno pra justamente você acomodar. Se você tivesse uma necessaire grande pra acomodar, seria mais difícil. E não dá pra fechar. Uma necessaire pequena, você consegue acomodar melhor. E aqui estão as maquiagens. Daria também pra colocar aqui tranquilamente. Mas nesse caso a gente vai colocar na mochilinha. Lingerie a gente separou um sutiã e quatro calcinhas. Quatro calcinhas. Fui desafiada. Ela vai se cavar super gostoso e pesado. E aí como a gente vai acomodar, nós vamos colocar ele aberto. Ou você pode colocar ele aberto assim e fazer a dobra aqui. Ou fazer, botar ele desse lado. A dobra deste lado. Ou fazer assim também. Tudo vai depender de onde está o maior volume da sua mala. Então agora a gente vai colocar na mochila. Que é na verdade o item pessoal. Que vai embaixo da poltrona. No avião. A minha viajante Laura. Ela tem essa necessaire que de um lado ela colocou as maquiagens. E de um outro lado ela colocou itens como a máscara. Tem um hidratante de mão. Porque é bem seco. Eu estou colocando no espaço. Ela está colocando o telefone. E a câmera fotográfica também. E o documento dela. Com passaporte. Com dinheiro. Fora isso. Ficou fora da mala. Esses três itens. Porque quando ela está vindo para um lugar frio. Então ela tem esse super cachecol. Bem quentinho. Que até no avião mesmo faz frio. E também a toca e a luvinha. Fora claro o carregador de celular. Todos esses itens vão dentro da mala. Eu estou chocada com o que ela conseguiu colocar dentro da mala. Faltou uma coisa. O casacão vai sempre assim na mão. Ou então quando você colocar na mala. Na mochila por exemplo. Você está viajando. Colocar aqui ó. Nessa alça. É muito importante no aeroporto. Você está com as mãos livres. Então você coloca e encaixa aqui. Você vai sair do aeroporto já quentinha. Porque é só colocar o casaco. A luva e a toca. Enfim. Quem viaja com mala de mão. Também fica muito mais fácil. Para pegar o air train e economizar. Saindo do aeroporto. Ah com certeza. Tem um vídeo aqui no canal ensinando como sair do aeroporto. Gostei muito. Que bom. Foi uma visão muito otimista e animadora de mala de mão. Foi um desafio porque não é a minha mala. Eu não estou acostumada com mala de fibra. É de lona dela. Então tipo. Foi ótimo para mostrar. Tipo. Ela não viu essa mala. Não. Ela nem sabia. Eu ainda falei. Manu. Tu não quer fazer um teste antes para ver se vai dar. É possível sim. Tá. Deu certo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Próximo vídeo. A gente vai responder dúvidas comuns sobre mala de mão. Então já se inscreve no canal para não perder. Ativa as notificações. Dá um like. Manda esse vídeo para todo mundo. E não deixa de ir lá no canal da Manu também. Que ela dá várias dicas de mala de mão também. Então tá. A gente espera ter inspirado vocês a viajar mais prático e leve. E a gente se vê pelo Instagram. Isso. E no próximo vídeo. E no próximo vídeo. Tchau.